Ensaiar esse povo todo é complicado, o começo para achar o horário de todo mundo. Como foi dito no show, é difícil viver de música instrumental no Brasil, então temos outros trabalhos. E aqui a maioria da banda fez a Faculdade de Santa Marcelina, são graduados por lá. Alguns eu fiz o ADM, eu vim da USP, e a parte chata do texto da banda às vezes sou eu que dou uma olhada, porque eu sou professor de faculdade. Sou professor de faculdade, mas não sou o mais velho, que fique registrado aqui. Para mim, por exemplo, eu vim de uma formação de orquestra sinfônica, é muito importante trabalhar com pessoas bacanas, que me aceitaram muito bem aqui, e aprendi muita coisa aqui. E esse trabalho da formação acaba continuando por meio de pesquisa, e é assim que a gente trabalha.